Eu achei a Yasmin extremamente equilibrada e educada, gostei da forma como ela se posicionou. Eu também gostei, sabe por quê? Porque quiseram colocar ela realmente num papel extremamente imbecil. Porque, vamos combinar, primeiro que a Ana Maria odeia, odeia entrevistar participante de reality, odeia, odeia. Ela não gosta. Ela faz isso porque ela é obrigada a fazer por causa do programa dela nas manhãs. Mas ela odeia. O negócio da Ana é ir fazer comida, mexer nas panelas lá, mas depois na casa dela tem quem faz pra ela, entendeu? Na televisão ela faz pro público, mostra o papagaio, conversa o papagaio, entendeu? Então, sabe, para, para. Eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto dessas coisas. Não adianta você querer apontar pro outro aquilo que tá em você, tá? Então, não aponte na cara do outro aquilo que realmente tá imbuído em você. E antes de você falar alguma coisa, antes, você tem que ter... Simplesmente não pode falar nada. Nada. Principalmente você que anda recheado, inclusive, de quem carrega a sua bolsa. Tá? Para. Eu não gosto disso, gente. Eu não gosto disso. Ela faz por causa do anunciante. É verdade. Tá na hora da Ana Maria se aposentar e já deu. Ela tem gente que carrega a bolsa. Eu sei porque eu já vi. Ela vai na frente e um monte de gente carregando a bolsa dela. Ah, o que é isso? Aí a gente não pode falar que isso é escravidão? Ah. Ah. Ah.